É o 2 aqui? Eu já não entrei no 2? Ué, qual foi aquele que eu entrei, cara? 2 Bom, vamos lá, não sei se tu andar 1, 2, 3 Aproveitar e comer alguma coisa, né? Deixa eu descer do elevador antes que alguém chame ele Vamos lá Ai, caramba Caramba Opa, um cofre Ah, quem que guarda biodiesel dentro do cofre, cara? Nada também Aqui, vamos ver aqui Opa, uma fita, ótimo Quantas fitas a gente já tem? 3, né? 2 Falta 1, então Aqui tem uma porta Banheiro Opa, mais uma fita 3 Achamos 3 fitas já Ai, daria pra descer Lá na plantação Já vi uma fita ali Nada Nada Opa, achamos nossa primeira moeda Aqui também não tem nada Janelas estão inteiras Então não tem caminho por aqui Vamos ver aqui O que que mostra aqui Opa, mais uma moeda Excelente Comida Comida Uma vara Oh, garoto Tá precisando de um desses Vamos explorar essa daqui agora Esse aqui tá mó zona Nada aqui Não Os quadros aqui Nada Pintura Nada Aqui tem alguma coisa pra eu pular ali Ali Eu acho que é melhor eu pular de lá pra cá Não daqui pra lá, né? Porque eu não vou conseguir pular ali Se eu tentar Tá bom Vamos tentar, vai Acho que não vai dar, mas Ai, caramba Sai Caramba Fecha essa porta aí, vai Vamos lá É, não deu Aí ali agora Ah, talvez eu consiga Peraí Deixa eu pegar uma aguinha aqui Rapidão Melancia Aê Consegui voltar Não É no de cima Eu tenho que cair nesse de baixo aqui Será que eu consigo? Aê Que aí eu subo só o elevador aqui Sem sair do Prédio Aí ele tá no oitavo Então eu já vi que eu não tenho que Pular ali Aquilo ali é só de volta Então Tá Aqui Então vamos usar isso aqui Ai Cacete Laramba Tá E aí O que eu faço aqui agora Aqui Ah Sério mesmo? Será que eu consigo Pular ali? Olha Ah Tá Boa Uma Farcura aqui Ah Mas não consigo Voltar ali Ah Peraí Aqui Do lado É Aí Então Peguei mais uma Quantas eu já tô? Quatro né Cinco Já Tá sobrando já Então aqui Pra eu conseguir Ir ali Ai Droga Boa Eu estou Opa Mais uma caixa aqui Pega aí Foi excelente Cheio de recursos Bons aqui Aqui eu não tenho Pra onde ir Opa Cuidado aí Tá Foi bom Foi bom Foi bom Agora a gente Tava no dois Tem que ir no Três Então Ah Mas não quero Cair aqui Não né Cinco 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 Não Três Aí Aqui Três É esse Aqui Agora a entrada Dele Se eu não me engano É aqui É aqui Eu vou ter que enfrentar Esse bichinho Aqui Peraí Ai Filho Ai Caceta Me dá um cartão E devolve minhas flechas E tem uma flecha aqui Agora o difícil vai ser Achar aqui Aí Aqui é o três Beleza Subir aqui O três Ele tem só o oitavo andar Bom Bora lá no oitavo andar Tem que gastar Esse aqui também Ah Tá Eu posso usar mais O O arco Tá Três é de rico Três é Um apartamento por andar Ah Já chegamos na cozinha Tem nada Na Nada Caramba Não tem nada Nesses aqui Cara Nada Bom Dá pra subir aqui Deixa eu ver Ai Caramba Vamos ver o que tem de interessante aqui Ah Tá Nada pra cá Aqui Ah Tá Esse aqui Seria pra eu ir Pra cá Mas ali eu já Ah Eu teria que pular ali Eita Aí é difícil hein Pra poder ir naquele ali Caramba Mais fácil eu subir aqui E pular lá de cima Ah Não Mas eu não vou naquele ali agora não Pera aí Eu não terminei de explorar esse cara aqui Pera aí Opa Mais uma moedinha Mais uma fita Bom Temos seis fitas já hein Vamos aqui ver isso aqui agora Opa Um cofre Pó explosivo Dobradiz Parafuso Bom Aqui é mais uma fita Excelente As gaivotinhas ali voando Aqui eu tenho que conseguir pular pra lá Aê Vamos ver Aqui Opa O que temos aqui Um caldo de cabeça Caldo de cabeça Não lembro se eu tenho Vamos ver aqui Vamos ver aqui Tá Agora aqui O negócio é de ninja Cara Ai Me machuquei Ah não Sai fora Véi Ah Garoto Ninja Onde é esse Show Maravilha Vamos ver o que que tem aqui dentro Não tem muita coisa não Cobre Tá Mas aqui tem alguma coisa Vamos ver Aqui tem E aqui pra baixo Então aqui já tá explorado Então não tem mais nada aqui Beleza Então agora a gente desce aqui Opa Mais uma Ó Mais um titânio Bom Bom Aqui não entra Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Né É Tem um cara ali Penseu meu saco Tá Então a gente já foi pro 3 Agora temos que achar o 4 Ah Please hold on Caramba Hold on 8 Esse aqui tem entrada daqui Será Ué Outro 1 Ai caramba Cadê você Vem cá Ah Tá de brincadeira Comigo Peraí Ai fella Não Não quero ajuda sua Let me help you Let me help you Ué tem outro 1 aqui Por onde foi que eu entrei Então Esse aqui também vai pro 8 Ué São 2 1 Um de cada lado Ou aquele era um 7 Eu confundi com um Bom Ó Ó Ah Caramba Ah O que que eu falei ali ó Esse aqui eu pulo pra ir lá no outro ali ó Aqui ó Tem alguma coisa aqui Moeda Moeda Boa Quantas moedas a gente já tem Ah 4 só Eu vou começar a desistir de abrir esses armarinhos Esses armários aqui Já tem nada Vê Vê o que que tem pra cá Aqui ó Ó lá Esses aqui Sempre tem Sempre não Mas Opa Moedinha Nada aqui Nada aqui Aqui Vamos ver Pra cá Nada Ah Acho que acabou as fitas também Acabaram Acabaram Fala direito O português Vamos ver Não Pra esse lado de cá Aqui Consigo subir Aí 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 Ué Aí Aí o que O negócio não abre Será que é do outro lado Aí Foi Aqui Também não abre Então é no telhado Subir aqui Aqui Também 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 Não tem nada aqui Ó Tangaroa Tangaroa Projeto Projeto Tangaroa Ah Tá e aí Me fez subir aqui Pra Pra que Não tem nada aqui em cima Ou tem E eu não tô vendo Ah Peraí Deve ter alguma coisa aqui Não é possível Se subir aqui E não tem nada Não ter nada Ali tem porta Dá pra abrir Mas aí Seria pra pular Pra aquele ali Aí Não tem nada aqui Ai caramba Achei que fosse cair Tá Esse aqui foi um Caramba Puro parkour Tá Dois Três Quatro Não Quatro Acho que a gente não foi É O quatro Não abre não O quatro É lacrado É fechado Então vamos Para o cinco Que eu vi Que o cinco É aqui ó Aliás Tem outro quatro Aqui ó Tá vendo ó Tem outro quatro Aqui Deixa eu ver aqui Também não entra Nele não Então vamos no cinco Aqui Vamos ver o que tem Aqui Não é nada Esse aqui é o cinco Quatro ali Esse aqui é o cinco Dá pra entrar no cinco Dá Já vou entrar logo Antes que o Robôzinho venha Atrás Podia funcionar né A escada Ia ser uma boa Vamos lá Começa Ai caramba Agora lasco Ai 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 E aí Cabeçudo Ai Essa foi engraçada Na cara É O que que eu ia colocar aqui Ih Acabou Ah não Tá aqui Acabou Não Você vem pra cá Você vem pra cá Pra cá Ah Beleza Bom Mais uma fita aqui Bom Vamos lá É Aqui eu vi que tinha Aí Mais uma moeda E uma caixa Tá Show Então Vamos para cá Esses aqui São apartamentos já pequenos Mais uma moedinha Maravilha Não tem nada pra cá Então vamos ao outro lado Agora Não tem ninguém aqui Ai Tudo vazio Esses aqui de cima Cara Eu falo que eu vou parar De abrir eles E Adianto Não consigo Não resisto Opa Moedinha Ali ó Ah é fita Mais uma fita Quantos fites Você já tô 11 fitas E 9 moedas Tá bom Aqui não Tem Se bem que aqui tem um vidro quebrado Beleza Dá pra ir pra algum lugar aqui Não Aqui não E aqui Ah aqui eu já fui Esse cara aqui eu já fui Então esse aqui Seria só pra pegar Essa madeira aqui Seis aqui Achamos seis aqui Seis Só que seis eu acho que não devem entrar né Ou entra Seis Seis é esse cara aqui Ah eu só consegui entrar na Plantation Area Tá Então seis Tá barrado Vou entrar aqui ó No oito Vamos lá O oito é o décimo segundo E o décimo quarto andar Esse daqui já é meio administrativo Esse daqui já é meio administrativo ó Então tá Vamos lá Tá Não tem nada aqui Aqui tem Ai bosta Desgramento Peraí Ah tá de brincation comigo Pronto Então beleza É esse lado aqui A princípio Caramba Uh caspetada Tô cheio Ah vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos comer Esse aqui E manda Esse pra baixo Beleza A gente abre um slotzinho Só já Já ajuda Bastante Aqui Aqui Eu já passei Já Então agora Aqui Vamos ver Aqui ó Aqui a sala Do chefe Opa Moedinha Escondida Ui Não é que era Sala do chefe Mesmo Hum Ah ainda bem Que veio Oh caramba É isso aqui Yes Puts Ai Caramba Lascou Batata Não Beterraba Não Galinha Com coco Galinha Com coco Eu já tenho Batanas Aí não Tá Eu posso fazer Assim ó Comer Esse aqui Cara O negócio Foi lá Pra cima Comer Esse Mas aqui É receita Receita Não quero E esse Beleza Manda o peixe Pra baixo Deixou um slot Livre Estou de bola Ih Tô cheia Olha só Pra onde foi A minha comida Aqui Então já foi Então vamos lá pro décimo quarto agora Acho que eu vou comer mais um aqui Mais aqui Beleza Explorar esse lado aqui agora Aqui nada, nada Ai que susto Filha da mãe Caramba, que susto que eu tomei cara Aqui a sala do chefe também E aí eu saio aqui Mais uma fita Tá tudo exposto Opa Cê tá doido Esse aqui é o Esse aqui acho que eu dou a volta né Vamos lá ver se isso aqui sai na Na Outra janela Sai nada Eita Aqui agora a gente tem que ir lá na outra sala Na sala do outro chefe lá Que é pra Cá Aí Aqui ó Eu acho que não Eita Que não é a mesma coisa Aí É diferente Aqui eu vou pra lá Lá É isso né É isso né Pior que eu acho que não Não É de lá Eu venho de lá pra cá E tem um zip E tem um zip Dali Pra lá Tá Ah Então aqui não me adiantou muito não Eu viro aqui Na verdade Na verdade é de lá pra cá O caminho Então a gente tem que voltar aqui E vamos descer Vamos descer por aqui Será que dá Ai 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 Então esse aqui foi o prédio de número oito né A gente tem que subir nesse aqui agora É esse aqui que a gente tem que ir Então vamos ver se a gente acha a entrada dele Tá aqui ó Boa Aqui tem uma coisa Podia ter Uma coisa escondida né O onze Aquele ali tinha dois andares né A gente foi nos dois né Foi Nossa Batata Tudo batata Não precisa de tudo isso não Comer né Já que tá aqui Vamos comer Não adianta nada não Ah Opa Um andinha Então Este daqui Acho que também Já era Então Aqui a gente vai pro décimo terceiro Aqui 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 não Aqui não O cara é incrível, opa, moedinha, fita, mais uma fita, vamos ver o que que tem aqui, ou o que que era pra ter aqui, eita. Beleza, conseguimos subir aqui no nove, o que que tem de interesse, ai que filha da mãe, que susto velho, caramba, tão concentrado aqui, é um bicho desse me enche o saco, pô, tô meio mó susto mesmo agora. Ah, aqui tem, ah, mas aí pra ir pra lá não me interessa não, vamos ver o que tem aqui em cima, tem alguma coisa interessante aqui em cima né, ah, não tem nada não, é só pra, pra eu ir pra lá, eu tenho que ir naquele ali, é aquele que me leva pra cá, só que aquele ali, se eu não me engano, é o que tá, É o que eu preciso do, do, voltar lá na plantação, ai caramba, é aquele ali né, ó. Ah, sai fora mano, é esse aqui, que é o seis, eu vou ter que voltar lá na plantação então, Antes de voltar na plantação, deixa eu descarregar o, deixa eu descarregar aqui que eu tô muito cheio de coisa, aí depois a gente vai lá na plantação. Como é que tá de água aí? Acabou a água, deixa eu colocar água aqui, beleza, quem que já tá triste aí? Ah, ninguém ainda, então acho que eu voltei a tempo. Aê, encheu de água ali, tá, ah, vamos colocar essa água aqui já ali, agora vamos voltar aqui pro... Vamos lá na plantação agora. Agora, será que essa porta aqui eu abri ela? Não né? Trancada do lado de lá, tem que ir lá na plantação. Bom, quando chegar na plantação eu aviso vocês. Tá. Ali eu não preciso ir. Que ele já foi ali, já resolveu ali. Ai, droga. Ô, caramba, tá vacilando, velho? Bom... Aqui nada disso aqui pega. Beleza, eu não consigo passar ali, acho que aqui é o elevador. Ahn, deixa eu ver. É, aqui é o elevador. Só que pra eu ir pro elevador eu tenho que resolver alguns probleminhas aqui. Um deles é esse cara aqui. Tem alguma coisa pra pegar aqui? Não, né? É esse aqui. Beleza, agora abriu porta em algum lugar. Acho que foi ali. Que não é pra lá, é pra cá. É ali, abriu aquela ali, ó. Aqui tá o elevador. Eu tenho essa porta aqui. Mas eu tenho que ir pra lá. Tá. Vamos pegar mais uma bananinha. Show. De bola. Pra cá não tem nada. Tem que ir pra ali então, ó. Aí. Aqui. Pegar esse e esse. Pelo barulho. Pelo barulho nada. Oh, caramba. Pelo barulho nada. Não sei. Vamos lá no elevador. Ver se abriu alguma coisa pra aqueles lados de lá. Ah, não. Abriu aquela porta ali, ó. Essa daqui. Tá. E o elevador tá fechado ali ainda então. Ai, caramba. Oh, droga. Aí. Agora sim. Agora que eu precisava do negócio aqui, ó. Aqui, ó. Já dá pra andar na água agora. Maravilha. Pra cá não tem... Ah, não. Tem aqui, ó. Beleza. Aqui tem mais uma. Pegar todas, né? Comer banana. Banana. Banana tem potássio. Mas bem para a saúde. Agora aqui eu tenho que... Tá isso mesmo, pra cá. E o elevador? Ai. O que aconteceu aqui? Ai que buga, né? Que nem diz meu filho. Esse jogo buga, hein, pai. Pra cá. Aqui tem... Opa. Filtro. Ah, esse aqui é bom demais, velho. Filtro elétrico. Da água. Pra filtrar a água e já... Putz. Show de bola. Já ali. Não preciso mais. Agora aqui. Ahn... Pra onde a gente tem que ir? Elevador. Deixa eu só ver isso aqui. Isso aqui não abre. Tá, vamos aqui ver o que que tem pra cá. Loading Bay. Elevador. Pera aí. É aquela porta ali, ó. Quer ver? Ah, garoto. E ali vai dar no nosso barquinho. Olha ele ali, ó. Show de bola. Então agora ficou mais rápido se a gente precisar voltar lá no barco. Ó, aqui. Ah, Loading Bay. Plantei. Olha, eu tava deixando coisa aqui já, ó. Pode não. Loading Bay. Ah, sim. É porque aqui é o elevador. Pô, eu tô sem a lanterna, né? Vamos lá. Menos quatro. Vamos no zero. Ver o que que tem no zero. Bom, zero é entrada, né? Óbvio. Mas... Pronto, olha lá. É da... É da... O... A... O cartão de leitura, né? Tá fora. Não tá funcionando. Por favor, use o elevador na área de plantação. Pronto. Usamos. Bora então. Deixa a porta aberta. Vamos lá no oitavo. Ver o que que tem lá no oitavo andar. Vamos bebendo um coco. Uau. É, o coco não é tão ruim assim, não. Dá pra... Ó, só tem... Uma porta. Eee, festinha de aniversário. Ia ter aqui. Ah, não. Vamos lá depois lá fora. Primeiro vamos aqui. Ah, você tava aqui sozinho na festa de aniversário, cara? Cadê seus amigos? Aí, filha da mãe. Esse é um presente aqui pra você? Seu mané. Ah, vamos ver o que que tem aqui. Festinha de aniversário. Para quem? Happy birthday. Olha quanto presente podia dar pra abrir, hein? Ai, ai. Ah, pra cá. Aqui. Opa. Ué. Ah. Oi, eram moedinhas. De aniversário. Beleza. Aqui na cozinha. Vamos ver o que que tem aqui. Beleza. Nunca tem nada. Que horas são? No... Seis e... Dez. Seis e dez. Nada. Bom. Tá, beleza. Vamos lá. Lá de fora aqui. Se tem alguma coisa de boa aqui, não. Opa. Pegar a gorjeta do cara, velho. Puta, maldade. Aqui não abre não? Não. Beleza. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Aqui. Não. É só subir. Aqui. Ah. Tararara. 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 Nada também. Ah, vidro quebrado. O que que tem aqui? Não abre. Opa. Temos alguma coisa ali. Aqui nada. Opa. Porta aberta ali. Quer dizer que a gente já foi ali. Aqui. Ah, eu tenho que ir aqui nesse cara aqui pra pegar aquele ali pra ir pra lá. Tá. Então. Vamos usar a tirolesa aqui, né? Oh. Lugar bonitão aqui, hein? Ah. Droga. Sai, velho. Sai, mano. Ai, fica aí na sua. Beleza. Peraí. Ah, aqui não sobe mais, né? Não. Então. Ai, caramba. Eita. Ué. Ah, tá aqui. Eu procurando, eu procurando a tirolesa. Bora lá. Vamos que vamos. Ai, caspetada. Tá. Aqui tem uma escada, só que vamos dar a volta aqui pra ver se tem alguma coisa, alguma entrada. Aqui. Tangaroa, né? Aquela escrita. Não tem nada aqui, então. Vamos subir. aqui. Tô precisando de água. Quase, quase já. Aí. Vê aqui. Olha só. Eu ia falar. Olha só. Opa. Já dá pra entrar aqui. Eu ia falar. Olha só a imagem. Uh. Ó, da hora, hein? Ah, legal. Legal, legal. Ah, aqui foi pra onde a gente subiu. Então. Chegamos aqui. Ah, então. Vamos ver aqui agora. Tem mais nada aqui pra pegar. Não. arrumar aqui, deixar bonitinho, né? Tá. Opa. Um. Vamos ver que andar. Oxe. Estávamos no primeiro andar. Isso aqui nunca que é primeiro andar, fi. Tá doido, mano? Ah, não. Mas é a torre, né? Bom, vamos lá no zero, só pra abrir a porta. Ah, eu vim aqui só pra abrir a porta. Bom, vamos ver a nota aqui, o que ela diz. É... Trans... A situação... Enfim... Tem uma enorme infestação. É esse aqui. Transcrito. Não, senhor. Eles não foram hostis. Eles estão só cantando. Parece malaio. Podemos usar os canhões de água. Sim, senhor. Temos uma arma. Mas se me permite, não vejo razão para... Não, senhor. Sim, senhor. Tully diz para atirar... Tully diz para atirar para ferir. É, aqui não tem continuação. A gente teria que voltar aqui. Tá. Ah... Aí, eu falei que eu tava começando a ficar com sede? Aqui é mais madeira. Beleza. Que preso. Que preso. Então aqui a gente abre. Aí. Muito bem. Querem os robozinhos, vem. Seus manézão. Ah, então o dinheiro a gente gasta aqui nessas maquininhas aqui ó. A gente tem 26. A gente consegue gastar aqui ó. Custa 2... 26. Ó, dá para comprar o piano, o rádio, só que já dá 14. 14. É... Vamos... Aqui não tem mais nada. Vamos lá no segundo andar então. 1... 2... Chegamos. Eita, tem mais coisa aqui pra pegar. Isso aqui nada. Tamade... Ah... Aqui tem aqui nada. Vamos pegar. O sucato é sempre bom. Peraí que eu já vou pegar. Armazém... Como é que é o nome? Armazém grande, armazém de todos os itens. Show de bola. Segura a banana é sacanagem né. Vamos ver aqui. Ah... Aí eu tenho que ver aqui. Transcrito. Bom, aqui como é que funciona? É... Esse... Esse... Puzzle né. Esse negócio aqui. A gente vai ter que ver o qual número que tá em cada uma desses... Cada uma desses... Dessas lojas. A gente vai ter que descer e ir nas lojas e procurar os números que estão na. Aqueles números. Por isso que tinha um repetido. Tinha o dois acho que repetido. A gente vai ter que voltar. Por quê? Porque a gente precisa desse código aqui ó. Ó... Esse aqui... É o do sanduíche. O sanduíche acho que é oito né. Oito. Ah... Aquelas... As informações que tem ali são o nome das ruas tá. Como eu não decorei o nome das ruas. Essas aqui ó... São o nome das ruas. É a Bazaar Street, Partijan Road, Stereo Lane, Tranquil Street. Aqui ó... Esse aqui é o do Bolt. Cadê? É o Floating Fashion, o três. Então... Qual que é o número desse cara aqui? Ai droga... Quatro. Número... 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 Então o código ficou... Quarenta e oito treze. Ah mano... Não é possível um negócio desses. E vamos lá... Quarenta e oito treze. Quarenta e oito treze. Eita! 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 O que que... Eita porra! O que tá acontecendo? Eita! O que que explodiu aqui rapaz? O que que explodiu aqui rapaz? Caramba! Olha isso! O negócio saiu voando velho! Agora cadê o nosso barco? Não vou nadando até ali não! Não vou nadando até ali não! Não sei o que que tem ali! Pera aí! Bom, vamos lá! Vamos ligar motores! Vamos lá! Vamos ligar motores! Vamos lá! Beleza! Vamos trocar motores aqui! Pronto! Agora vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! mano aí vai bater 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 E aí eu vou desligar motores o ou é muito bem ah vamos em tá vou por cima aqui ó não adianta nem aproveitar e deixar isso aqui isso aqui e mais nada então opa e aí amiguinha o peito de aço é a e aí ia falar pe peito de aço e pronto vamos ver o que que tem aqui dentro aqui dá para subir eita não tem nada ali vamos subir aqui né e aqui tem uma escada e aí bichos não o fundador Max Lanshoff o capitão James Tully olha o Tully o doido do Tully que mandou atirar achamos um tesouros nada aqui aaaah olha o que achamos galera o Vanura Point é o próximo capítulo 3 é a próxima continuação não tem data ainda não tem não tá previsto ainda não o que que é esse aqui tanque de água tanque de água é bom e pronto a tanque de água da hora pode se conectar com tubos hídricos obrigado e o que mais temos aqui e a o caramba negócio a tá mas é conta da tá essa zona aqui ou eu podia levar essa máquina de café em e tá essa zona aqui foi a gente podia aprender a a plantar café e por conta da do negócio ter voado e caindo na água por isso que tá tudo desarrumado e eu acho tá e aqui e opa uma nota o que que diz essa nota a essa senhora não vou perder tempo com desculpas sei que não havia alternativa tangaroa foi construída sobre uma base puramente teórica usando motores que mal haviam sido testados tripulada por todos os despreparados para as tarefas que viriam tangaroa estava destinada a fracassar no momento em que a lançamos ao mar nós tínhamos chegar em terra firme os jogadeiros se atiraram contra o domo pensei que estava tentando que estavam tentando entrar mas se eu estivéssemos acolhido não duraríamos três dias os rebeldes lá fora acham que eu estava errado em dar ordem para atirar mas não tiveram que tomar as decisões difíceis eu gostaria de ter feito uma escolha melhor por isso eu recolhi esses animais de estimação para impedir que as pessoas tomassem atitudes desesperadas mas caso acabasse a comida podem me chamar de monstros se quiserem eles precisam de um agora um grande e velho monstro preso na cabine de piloto com duas dúzias de idiotas que dominavam o mundo minhas ações vão dar foco a essas pessoas vão dar força para saírem desse lugar de uma forma ou de outra e quando todas estiverem fora daqui eu serei a última pessoa a deixar tangaroa bom ele estava com duas dúzias de idiotas que dominavam o mundo então tem muita história pela frente ainda hein vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui de interessante o que é isso aqui ai peraí que eu tô com sede aqui não é nada ai pô podia pegar isso aqui podia começar a navegar com isso aqui hein né ai acabou não tem mais nada para pegar aqui não acabou a graça é então agora é é a gente reformar o nosso barquinho ali e aí eu tô ouvindo a galinha mas é dali do meu roupa e cadê e aí Vamos ver o que dá se a gente colocar 4871 Vamos lá 4871 Update necessário Muito bem Bom, galera, eu vou ficando por aqui Obrigado pra quem assistiu Se gostou, dá um joinha Se não gostou, dá um joinha também Bom, a aventura não acabou Ela apenas está sendo adiada Vamos ver o que vai ter pela frente As próximas aventuras Já sabemos, já tem uma prévia Se vocês acompanharem Já tem uma prévia de como vai ser Como se chama? Varuda Point E eu vou fazer o seguinte Agora eu vou fazer um update aqui no meu Oh, mais um Que maravilha, hein? Vou fazer um update aqui no meu Na minha jangada Vou deixar ela do jeito que eu falei Que eu ia deixar lá no primeiro episódio Pra quem não viu Como é que eu quero que ela fique Dá uma olhada lá Eu vou deixar no card aí Vou deixar um card aqui em cima Aqui, aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima E se você gostou Cara Pega a playlist Assiste Pra saber como é que a gente chegou até aqui E conseguiu fazer tudo isso Beleza? Valeu Obrigado por tudo E... Talvez eu volte Pra mostrar Ou eu deixo no suspense Não sei ainda Se eu volto pra mostrar Como é que eu vou deixar isso daqui Beleza? Valeu, galera Obrigado E fui E... E...